Vamos para o Vale do Rio Doce, na cidade de Santa Bárbara do Leste, um rapaz de 21 anos foi esfaqueado. Uma equipe da Polícia Militar fazia ronda pela região, onde viu a vítima caída na Praça Geraldo Ferreira da Silva, que fica no centro da cidade. Testemunhas contaram aos PMs que quem seria o autor da tentativa de homicídio. Esse suspeito foi preso em flagrante de posse da faca que teria sido utilizada no crime. Segundo a PM, o rapaz ferido foi levado por uma ambulância do município para o hospital, onde deu entrada inconsciente e precisou passar por uma cirurgia. Ele está entubado. O médico que fez atendimento informou que a vítima foi atingida no abdômen e que necessitava desse procedimento cirúrgico. O suspeito estava aparentemente embriagado e não soube dizer para a polícia por que tinha o interesse de matá-lo.